Perguntas daqui, ó, acho. Desse negócio aqui de você. Qual sua religião? Minha religião é Deus. O que você mais gosta de fazer no tempo livre? No tempo livre eu gosto de fazer nada. Absolutamente nada. Eu não gosto de ter nenhuma responsabilidade, porque tudo que eu vou fazer... Por exemplo, eu ganhei hoje de folga, mas amanhã eu tenho fotos, tenho clipes, tenho entrevistas, essas coisas. Eu não posso meter o pé na jaca hoje, senão amanhã eu tô à merda. E aí quando eu tô de folga, mesmo sem saber nada que eu vou fazer, eu não gosto de marcar também as minhas resenhas. São assim. Vai começar às 9 da noite, 5 da tarde eu tô mandando mensagem. Gente, eu vou fazer uma festa aqui em casa hoje. É assim, não é nada permitido, sabe? Eu, aí, quinta-feira eu vou fazer uma festa. Não, nunca é assim. Porque eu gosto de fazer nada, não tenho obrigação com nada. Então, se você já pensou, vai, marco uma festa, chega no dia, eu não quero. Tô na vibe de assistir Netflix, jogar videogame, sei lá, fazer outra coisa. Aí eu vou desmarcar com todo mundo, entendeu? Então eu não gosto de fazer nada. Olha aqui, ó, Matheus, o Ludinácticos falou. Eu quero ele, hein? Arruma ele pra mim. Matuza arrasando os corações, né? Assada. Assada com a galinha caipira. Sai demais, hein, galinha caipira. Ai, agora estão vindo umas perguntas boas. Você procura fazer o que pra curtir? Eu? É, eu gosto de ficar com os meus amigos. É, em casa com os meus amigos, ou vir aqui pra Angra e tal. Essas coisas. E também implicar com os meus amigos. Eu adoro implicar com eles. Qual é o teu signo? Meu signo é touro. Eu sou taurina. Taurina, taurina. Ô, gente, dá pra... Tipo, ligar pra quem eu quiser aqui nessa live? Dá? Não, né? É, hein, Bru? Não, mas a pessoa tem que estar na minha live, não é isso? Só tem que estar na minha live. Só tem que estar na minha live. É? Ai, que... Vamos ligar pro Justin Bieber, gente. Justin, how are you? Vou mandar uma mensagem pro Justin Bieber. Ele vai falar, tá louca, garota? Ai, ele falou com o Álvaro ontem. Ó, ele veio pro Justin Bieber. Pra minha live. Convidei ele. Nem sei se ele tá na minha live. Mas convidei, né? Que que custa. Também vou convidar... Ai, vou convidar vários famosos, que eu sei que nunca vai ter quem é a minha live. Vou convidar a Rihanna agora. Cadê Badgal? Badgal. E veio pra Badgal. Essa é a gente. Vocês não sabem. Quando a Cardi B me seguiu, né? Ai eu fui lá olhar a minha conversa com ela. Eu mandei o convite do meu aniversário pra Cardi B. Cara, que que eu tenho na cabeça? Alguém me para. Me levam a madrugada. Ah, gente. Negócio do coronavírus. Vocês estão lavando as mãos?